A partir de agora, a sequência é fantástica, e o DJ é Hinaldo Pedra. Vai, Hinaldo! Toca mais uma da sequência fantástica, da China Rural. Essa é mais uma pedra da sequência do garoto fantástico. Esse é a sequência fantástica do DJ Hinaldo Pedra, o talento jovem da zona rural. Você deve ser bem, você deve ser bem. Brum, amissi. Você deve ser bem, você deve ser bem. É, 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 é. Você nunca sabe o que acredita. Então, coloque sua mãe e seu pai livre. DJ Hinaldo Pedra, Hinaldo Pedra, tendo um show na sequência. Open your eyes, observe, and you will see. Esse é a sequência fantástica do DJ Hinaldo Pedra, Hinaldo Pedra, o talento jovem da zona rural. Você deve ser bem, você deve ser bem. Brum, amissi. Você deve ser bem, você deve ser bem. A partir de agora, a sequência é fantástica e o DJ Hinaldo Pedra. Vai, Hinaldo, toca mais uma da sequência fantástica da zona rural. Brum, amissi. Brum, amissi. Esse é a sequência potástica do Vigilão do Pedra, Hidaldo Pedra, o talento jovem da zona rural. Música Música